Música Ele é apaixonado por livros e canções desde menino e foi incentivando a leitura entre crianças e jovens que o músico Tino Freitas começou a escrever histórias infantis e é o que nós vamos conferir no primeiro bloco do Iluminuras de hoje Nascido no Ceará e criado na capital federal, além de escritor, Tino Freitas é jornalista, músico e produtor cultural O livro Cadê o Juízo do Menino, uma de suas obras, foi selecionada como um dos 30 melhores livros infantis do ano em 2010 por uma revista especializada Bom, inicialmente eu quero agradecer ao Tino por ter aceitado o convite da TV Justiça para participar do Iluminuras de hoje que está sendo gravado aqui na Biblioteca do Foro Trabalhista de Brasília a Biblioteca Desembargador Fernando Américo Veiga da Marceno Tino, inicialmente, bom, você é músico, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa mistura da música com a literatura Como é que surgiu isso? Bom, agradecendo aí o convite para mim é uma alegria poder compartilhar um pouco desse momento com vocês Eu, minha formação, eu sou músico, acho que desde pequeno, tenho fotos pequenas ainda tocando Mas, quando eu conheci a minha esposa, e ela me conheceu no universo da música Ela me deu de presente esse retorno ao universo dos livros infantis E a união se dá quando a gente vai trabalhar junto num projeto chamado Roedores de Livros Onde eu usava música, uso ainda, na verdade, para receber as crianças que iam entrar no universo do livro, da literatura De ouvir histórias contadas a partir do livro Até então você não escrevia? Não, eu sou jornalista de formação, mas escrevia as histórias mais verdadeiras, vamos dizer assim Que é o que a gente procura fazer nessa profissão Mas, com esse contato nos livros que a minha esposa já tinha em casa E com o contato direto com a criança no Roedores de Livros Eu fui me sentindo instigado a contar as minhas histórias O meu primeiro livro, ele é todo em rimas Então, vem, talvez, do meu processo de composição De escrever músicas também Então, acontece isso e, naturalmente, houve um casamento E hoje eu sigo com música e com literatura E esse projeto, inclusive, ele está em prática Numa cidade aqui em Brasília É uma cidade, aquilo que a gente chama de cidade satélite As regiões administrativas e, no caso, Ceilândia Eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto Ele já foi, inclusive, premiado, né? O Roedores de Livros É, o Roedores de Livros acontece desde 2006 A gente começou com uma caixinha de livros Hoje a gente tem uma biblioteca com mais de 2 mil livros infantos juvenis No acervo, que essas crianças têm acesso e podem pegar emprestado e tudo Acontece na Ceilândia A gente escolheu a Ceilândia porque, à época, era uma das regiões em que as crianças tinham menos acesso A bens culturais Tanto com a falta de bibliotecas, como opções de lazer mesmo Hoje o projeto acontece no shopping popular da Ceilândia Nós temos uma sala, um espaço Onde a gente guarda esses livros e faz a leitura dos livros para as crianças A gente convida alguns escritores que vão lá falar com as crianças Eles conhecem Agora, com a internet, a gente fez recentemente um chat com o André Neves Que é um escritor que é pernambucano, mas mora no Rio Grande do Sul E as crianças gostam muito dos livros dele Então a gente botou ali o iPad para as crianças verem o André e o André conversar com elas A gente lida com crianças de 5 a 10 anos E essa turma toda é nítido do desenvolvimento deles Em várias áreas, a partir desse contato com os livros Porque você mexer com a fantasia é você mexer com o futuro deles É, sem dúvida Querer fazer alguma coisa de novo Eu acho que o livro traz isso Quem quiser conhecer, está na internet A gente publicou todos esses anos, desde 2006 para cá As nossas atividades É roedoresdelivros.blogspot.com Fácil Ou bom roedores de livros no blog, no Google que vocês encontram lá Agora, vamos falar do Menino Tino Qual foi o primeiro livro que você leu e que te despertou para esse trabalho? Eu aprendi a ler muito cedo Eu acho que em 4 anos eu já lia Mas ao mesmo tempo eu morava nessa época no interior da Bahia E a gente não tinha muito acesso a livros Mas eu tive, o meu pai me deu Foi, acho que um dos grandes culpados por eu gostar muito de ler Ele me levou um dia até a banca de revista que tinha Tinha uma banca de revista na cidade E ele me apresentou Tino, esse aqui é o seu Zé Campos Que era o dono da banca E se o Zé Campos disseram o Tino A partir de hoje ele tem aí uma conta livre aí na banca de revista Ele pode pegar o que quiser No começo do mês, quando sair o pagamento eu acerto com você E eu tive muita sorte no final dos anos 70 Eu acho que no começo dos anos 80 Final dos anos 70 Isso já com, acho que uns 8 anos De ter uma coleção que saia, que ele chamava Taba E no final do livro vinha um disquinho Um daqueles pequenininhos Não era um LP, um compacto Mas um disco mesmo de tocar na vitrola Vinha no toca disco E era legal porque E o primeiro livro que eu peguei Da coleção eu chamava Marinho, marinheiro Era um livro do Joel Rufino dos Santos Contava a história de um marinheiro Do menino Marinho Era um marinheiro E um dia ele decidiu que não ia mais usar o boné De um marinheiro Ele queria usar um passarinho na cabeça Então era um livro de transgressão E nós estávamos falando de ditadura Então era uma forma de mostrar que a criança Poxa, a criança, independente de tudo Quer transgredir sempre, né? E eu gostei muito daquele E o disco vinha com o Gilberto Gil cantando Uma música chamada Garra e Vota E outras cantigas tradicionais Como marinheiro sol e tal Então isso me trouxe também A literatura com a música Eu fui acompanhando toda essa coleção Então eu li a Ana Maria Machado Silvia Ortoff Acho que a Sônia Junqueira Muita gente bacana Que me formou um pouco Naquele momento com a tábua Eu tinha a coleção toda Não sei onde foi parar hoje De leitor Para escritor de livros infantis Mexer com esse público É complicado? É mais simples? Não é? O que tem aí nesse meio? Escrever para a criança É de uma responsabilidade muito grande também Porque você está trabalhando Com o leitor em formação Então você tem que ter muito cuidado Para não escrever Não ser simplório Simplório no sentido de você Tratar aquela criança Como um ser infantil No pior sentido da palavra Qualquer coisa que eu escrevi aqui Está bom E no sentido de que você vai escrever Alguma coisa que vai construir Aquele leitor Para que ele seja um cidadão no futuro Então isso não quer dizer Que você tem que fazer uma história séria Robusta Mas você fazer uma coisa divertida Ou uma coisa que toque Num assunto sério Mas que a criança guarde aquilo consigo E que foi prazeroso para mim Ler um livro Para que depois eu possa ler um livro de direito Quando eu estiver me formando Mas para ele chegar nesse livro de direito Seria importante que ele passasse Por toda uma literatura Mas quando criança e tal E esse aqui foi o seu primeiro Tino Freitas Cadê o juízo do menino? Cadê o juízo do menino? Em homenagem ao meu filho Pedro Que é um menino danado Sem juízo Como esse aí da história É um livro Escrito em rimas Não é mais fácil O juízo é um parafuso Que a gente deixa apertado Para a máquina do pensamento Não fazer nada errado Tem gente que desaperta Solta só um bocadinho Tem gente que perde a peça E fica todo maluquinho E aí o menino perde o juízo Passa um dia procurando esse juízo E fazendo muita atrapalhada E aí tem sempre um adulto Alguém mais velho que o menino Que vai reclamando Não faz isso Não faz aquilo e tal E no final A gente faz uma homenagem Ao A muitos livros da infância no final Porque o menino encontra o juízo dele Num livro de aventura E aí a gente faz Uma série de homenagens A livros clássicos Que não está no texto Mas está na ilustração Então tem Alice no País das Maravilhas Tem o Monteiro Lobato Tem o Patinho Feio Tem o Robson Cruzoé Tem o Drácula Ploufte o Fantasminha Então está tudo Um bom livro infantil Escrito para criança Ele não é um livro só para você Lavar os pés Vamos dizer assim É como se fosse um marro gostoso Quentinho Que convida você para tomar um banho lá dentro Então você vai molhar o corpo todo Demora mais um pouquinho Que você vai descobrir Que tem mais coisas dentro do livro Na verdade são quantos Você escreveu? Dez Eu tenho dez livros publicados Dez livros publicados Bom, esse outro aqui Que eu tenho em mãos Também traz uma outra mensagem Além da própria Em termos de texto E a própria literatura Que é o controle remoto Queria que você explicasse justamente Essa questão do controle remoto E esse novo Esse outro formato O controle remoto Deixa eu mostrar aqui Enquanto você fala O controle remoto É o meu filhote Vamos dizer assim Mais famoso É o que ganhou mais holofotes E esse é um livro Que conta a história De uma criança Que já vem com o controle remoto É, e tem aqui dentro Algumas funções Vou mostrar aqui É O power O power Tem o play Do lado ali Da 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 A A criança Quando chega A cegunha Se você é criança E quando ela chega Junto com ela Vem o controle remoto Os pais não sabem muito bem Para que serve aquilo E aí quando a criança Começa a dar um trabalhinho Porque quando chega Uma felicidade Todo mundo Vem O avô O pai Vem visitar O tio Não sei o que Mas depois Depois quando vai todo mundo Embora Tem que trocar a fralda Não consegue dormir direito Aquela coisa toda E aí os pais viram Aquele controle Para que serve isso aqui Pegaram o controle Apontaram para o menino E apertaram a primeira tecla Que é a tecla SAP Serviço de apoio aos pais E aí começaram a entender O que o menino dizia O menino chorava Mas com a tecla SAP apertada Vinha ali Tipo Como se fosse a legendinha Como é na televisão Normalmente acontece A gente escuta outro áudio E esse outro aqui Aliás Esse outro aqui Também tem toda uma brincadeira Com a questão da arte O formato do livro Quem Quer Brincar Comigo Mas esse aqui Inclusive Eu prefiro que você mostre É Porque ele é cheio De malabarismos aí É Então o Quem Quer Brincar Comigo Ele tem uma leitura diferente Ele conta a história De uma menina Que está Em casa A pequenina casa da menina Toda tarde se agiganta Ninguém mais se espanta Com tanta visita esquisita Foi assim que aquele dia Se encheu de alegria A menina lia Quando no meio de uma linha Ouviu o som da campainha E ela começa a receber as visitas Então ela recebe a visita De um pato Ela recebe Tem toda uma história Não vou entregar o ouro Mas ela recebe a visita De um gato Depois Aí vão brincar com ela Depois ela recebe A visita De um porco Depois ela recebe A visita De um lobo E vai caber Já não cabe mais No final Ela recebe A visita De uma vaca De uma vaca Ele é um livro Para você se deitar no chão Com seu filho E sair lendo junto São várias outras obras Eu tive a satisfação De conversar hoje Com o escritor Jornalista Músico Tino Freitas Aqui eu quero mais uma vez Agradecer Tino Muito obrigado Pela presença aqui Em nosso programa Iluminoso Que volta daqui Um pouquinho depois Do intervalo Até já Estamos de volta Com o Iluminuras E vamos conversar agora Com o professor De Direito Penal Da Universidade de Brasília Evandro Pisa Evandro Inicialmente obrigado Por aceitar o convite Da TVX Para participar Do Iluminuras De hoje Bom Você Professor De Direito Penal Claro Lida com essa área Que talvez muitos estudantes Logo no início Têm sempre essa atenção Mas aí Quando se trata agora De ler Você costuma fugir Desse dia a dia Digamos Que é o direito penal Quando você vai ler Foge E aí vem a poesia Acho que é fundamental Uma formação jurídica Estritamente jurídica No sentido de livros Absolutamente Acadêmicos Manuais Às vezes É uma formação Muito árida Quando nós olhamos Para os melhores livros De direitos São aqueles que justamente Conseguem fazer um diálogo Com a filosofia Com a sociologia Com a história E também Com uma tradição cultural Além disso Além disso Eu creio que é extremamente Saudável A possibilidade De você Se deslocar Desse ambiente De trabalho Para um outro momento Da sua subjetividade Então o meu prazer Pessoal mesmo É a leitura Da poesia Que já me acompanha Há muitos anos Agora como é que você faz Essa união Poesia Direito Eu fico olhando Um pouco as discussões Em termos Das teorias De interpretação E você percebe Como aquilo que é discutido Na área da literatura É também Refletido Se reflete Na área do direito E a poesia Ela traz uma dimensão Da linguagem Que é uma dimensão Muitas vezes Negada pelo direito Aqueles que tem Uma visão muito estreita Do sistema normativo Costumam imaginar Que a norma Vai ser um comando E que esse comando Vai ser entendido Como se fosse Uma linguagem militar Binária De sim ou não E a poesia Demonstra Que a linguagem Ela é muito mais rica E ela produz Inúmeras e inúmeras Percepções Reinterpretações Há muitos sentidos Que estão ali carregados E mostra Que qualquer norma Qualquer uso Da linguagem Vai comportar Essa dimensão Que a poesia Maximiza Que a poesia destaca A primeira relação Entre direito e poesia É que a poesia Mostra para os juristas Que não há Linguagem robótica Não há uma linguagem Que seja Absolutamente Binária Em termos de sim ou não Que qualquer comando Vai ter uma dimensão Que é uma dimensão Da subjetividade Esse estar inserido No plano profundo Da linguagem E naquilo que é O mais interessante Da linguagem Que é a dificuldade De comunicação Ela mostra Como é difícil Comunicar E como a dificuldade Na comunicação Pode ser algo criativo Como pode trazer Algo novo Algo que Aparentemente Lá não estava Quando nós lemos Mas que nós Reencontramos E eu acho Que uma discussão Sobre novos direitos Por exemplo Ela passa Muito por essa dimensão Por revelar De certa forma Novos sentidos Conforme novas Subjetividades Participantes Dessa leitura Assim como A cada momento Que você lê Um poema A cada momento Da sua vida Quando você lê Um poema Você vê Aquele poema De forma distinta A leitura De um direito Constitucional Por exemplo Ela passa Por diferentes Entendimentos Na medida Em que Aqueles leitores Se transformam No tempo Aqueles leitores Absorvem De alguma forma Novos sentidos E você tem um trabalho Publicado Nesse sentido Eu tenho Eu organizei Especificamente Um livro Em que eu trabalho Um pouquinho mais Com direito Constitucional Então Nesse texto Desse livro Descapítulo Eu costumo Trabalhar Algumas questões Da interpretação Mas eu trabalhei Mais isso No doutorado Que ainda não foi publicado Em que eu retomo Um pouco A ideia De como A noção Do princípio Da igualdade Por exemplo Dependeu De reinterpretações Concretas De novos sujeitos Que lá estavam Lendo aquilo Que se dizia De forma abstrata Sobre uma igualdade Então A poesia Eu acho que ela Revela essa dimensão Essa dimensão Do sujeito Na construção Da linguagem Primeiro O poeta Não está ali Para ser entendido De forma Absolutamente clara Essa ideia De que o poeta Quer ser entendido Primeiro Que o poeta Não se entende Quando fala O poeta Na verdade Busca Talvez Até seus Desentendimentos Mostrar para si mesmo Aquilo que Não sabe ser Você Com seus alunos Bom Você consegue Atrair Esses dois lados A poesia O direito Em especial No seu caso O direito penal Lá Na sala de aula Você consegue Também fazer Os alunos Compreenderem Isso dessa forma Eu acho Que o diálogo É sempre Um processo E é um processo Que se constrói Não só na sala de aula Mas também Com você mesmo Então um professor Ao longo da sua vida Ele é diversos professores Eu sempre Tenho uma certa Resistência Com Formas dogmáticas De tratamento De um material Que é extremamente Criativo Então eu procuro Usar literatura Como uma opção Para o aluno E não como uma Imposição de tratamento De avaliação Ou algo semelhante E uns 10 anos atrás Eu tomei Um coragem E criei Um mini curso Muito breve Que se chamava Direito e poesia E o que que eu me propus Naquele momento Era entender Sobretudo num autor Que é o Castro Alves Como concepções Poéticas Percepções Trazidas a partir Dos sentimentos Tinham Influência Naquela época De que modo A poesia do Castro Alves Sobretudo Os escravos Estavam vinculados Estavam vinculados ao movimento Abolicionista E mais do que isso Com duas representações Que era a representação Da mulher escrava E Também da criança Para ficar mais concreto Um pouco O que que é interessante O Castro Alves No século XIX Por volta de 1860 Havia uma defesa direta Do infanticídio Da mulher escrava Ao mesmo tempo Havia uma dignificação Daquela mulher escrava Que Praticava aborto E o curioso É que isso fazia parte Da linguagem política Que era utilizada Pela sociedade Que a gente chamaria Hoje De uma classe média E era Colocado também Dentro de concepções Religiosas A mater dolorosa Que é a mãe sofredora Do Castro Alves É uma escrava Que tem que matar O seu filho Para impedir Que ele seja escravo Então como o valor vida Era colocado Numa outra dimensão Que é o valor Vida Com liberdade Então como a ideia Da liberdade Era compreendida No seu sentido trágico Mas esse curso Então você Parou Não, esse eu já retomei Em alguns momentos Eu já retomei Retomei inclusive Algumas discussões agora E especificamente Esse debate Com relação ao Castro Alves Ele faz parte De um livro Que infelizmente Eu não me recordo O nome Mas ele é publicado Pelo Núcleo de Estudos Afro-brasileiros Da UFPR Ele faz parte De um capítulo Que é distribuído Para a rede pública Em que eu trabalho Um pouco O conceito de racismo A percepção da mulher E também da criminalidade Porque é curioso Como a imagem Da infância Da infância negra No final do século XIX É extremamente negativa Havia um Um livro Que se chamava As Vítimas Algozes Que é Do Manuel de Macedo E o que que acontece Nesse livro Ele contava Diversos casos De escravos Que pelas violências Sofridas Matavam seus senhores E havia uma imagem De que a escravidão Tinha um fator criminógeno Mas no fundo Junto com essa imagem Do fator criminógeno Havia a ideia De um inimigo Que morava Dentro dos lares E esse inimigo Era o escravo Então era um demônio familiar Como é retratado Em outra obra Isso aparece também Na obra do Castro Em alguns dos poemas A criança Que anda numa rua deserta No final do poema Termina com O que você espera Criança Eu quero o ferro Eu quero a vingança Então a ideia De que você estava Criando Uma sociedade Em que os escravos Poderiam praticar Violências Contra Os seus senhores E que Não tem uma dimensão Assim Tão própria Do direito A igualdade Porque A abolição Não é vista Como Um direito Do escravo Mas é vista Do ponto de vista Dos senhores Nós senhores Devemos fazer Uma Devemos negociar O fim da escravidão Porque os escravos Podem nos ameaçar Bom Nós temos aqui Flor do Fogo É uma obra sua De poesia Mas qual o outro trabalho Publicado que você tem De direito Basicamente eu tenho Eu acho que me acompanha Essa discussão Muito tempo Então a A grande discussão Que eu tenho feito Nos últimos anos Eu não sei se é a grande Mas a tentativa de contribuir Para essa grande discussão Que é a discussão Sobre o racismo no Brasil Então eu começo Em 1995 Com um livrinho Que é fruto do meu mestrado Noventa e oito Mais ou menos Eu termino o mestrado Que é criminologia e racismo E depois tenho Alguns trabalhos Sobre política de ação Afirmativa E a minha tese Que está para ser publicada Que não foi publicada ainda Bom, aqui Flor do Fogo Memórias Cerradas Vou mostrar aqui Enquanto você Comenta esse livro Primeiro é um livro Despretencioso Eu não tenho a intenção De ser poeta Antes dos 80 anos Embora O desejo Esteja sempre presente Desde os 13 Mas eu acho que a poesia É um Um trabalho Não só com a palavra Mas é um trabalho Comigo mesmo E ele é um livro Então que ele Mantém uma certa estrutura Mas ele tem Algumas peculiaridades Então ele tem um pouco Essa ideia De que são as poesias Dos últimos 10 anos Reúne um pouco Não reúne toda Mas que tem um tema Acho que central Que é o tema da memória E o tema da morte Então eu trato de temas Como o esquecimento Das coisas As memórias de infância O problema A possibilidade Da palavra Dizer alguma coisa Quando só o grito Seria razoável Então até que ponto A palavra pode ocupar Esse espaço Que é o espaço Da quase loucura Quando nós nos defrontamos Com o absurdo Que é a condição Da morte Dos nossos entes queridos Bem, eu tive aqui A satisfação De conversar Com o professor De Direito Penal Da Universidade de Brasília Evandro Pisa Muito obrigado Evandro Por aceitar o convite Da TV Justiça Para participar Do programa Iluminuras E lembro que você Pode rever esse programa No site da TV Justiça O endereço é www.tvjustiça.jus.br Obrigado E até o próximo encontro E até o próximo encontro E até o próximo encontro E até o próximo encontro